Ator global relembra ataque dos fãs de Davi e critica a falta de maturidade de internautas. É, na noite dessa segunda-feira, Leandro Rassum, lembram dele? Deu uma entrevista exclusiva para o Chupim, da rádio Metropolitana FM. Durante o bate-papo, o humorista, que eu não vejo graça, inclusive, falou sobre as redes sociais e relembrou a polêmica em que se envolveu durante o BBB24, quando ele criticou o Arthur Aguiar. O Arthur, desculpa, gente, o Davi, quando ele criticou o Davi, o Davi do BBB, e ele disse, tentam te ofender, só que tudo isso, falei com a minha mulher, um menino de 21 anos, tem a cabeça de um menino de 21 anos, tudo bem ele ser autêntico, ele ser tudo isso, agora, você pegaria o Uber dele? Você desceria no meio com um cara que ficou, continuou o humorista? Ih, comentário complicado esse aqui, hein, Rassum? Por isso que eu falo que você não tem graça nenhuma, tá? Um cara que trata a mulher como trata, como tratou a que ele dizia ser esposa, e quando saiu virou uma namorada, que a gente tá se conhecendo, eu falei, dou três meses pra esse casamento acabar. Eu errei, porque foi menos de uma semana. Finalizou o Rassum comentando sobre a falta de maturidade das pessoas na internet. Bom, sabe o que me irrita muitas vezes? Eu preciso dizer, pessoas de mais idade, pessoas mais maduras, tem um hábito muito feio, na minha opinião, não são todas, tá? De querer desmerecer pessoas mais novas, que tem uma cabeça e uma maturidade também, digamos, mais precoce, digamos assim, né? Gente, eu sou dono de empresa, eu sou empresário, eu sou jornalista, eu assumo responsabilidades, eu cuido de muitas pessoas que trabalham no Bora Comentar, em todos os lugares, eu tenho responsabilidade desde muito novo, desde os 23, 24 anos. Então, assim, não é a idade que determina se a pessoa teve ou não uma atitude correta. E o Davi tem uma cabeça de uma pessoa de 30, 35 anos. Não significa que ele tenha uma cabeça assim, que o fator idade é determinante para que as atitudes dele sejam consideradas imaturas ou não. Justamente o Davi, que a gente viu no BBB, ele deu uma verdadeira aula em muitos outros participantes de mais idade que tinham atitudes muito mais infantis e imaturas do que ele. O que determina muitas vezes essas questões é a vivência. É a vivência. Quando você tem mais relacionamentos mais novos, as chances de você, com 20 e poucos anos, já querer se aquietar e casar e tal, é muito grande, porque você já teve uma série de outras relações que já supriram aquela sua curiosidade que você tinha. E por aí vai. Então, é um relacionamento, é um relacionamento, o outro, que vai fazendo você adquirir maturidade sobre aquele assunto. E não é só em relação a relacionamentos, é em relação a tudo na vida. Um emprego, uma relação tóxica, uma amizade tóxica, tudo isso vai fazendo você construir a pessoa que você é. E não importa a idade. Tanto que tem gente que vai avançando as idades e tudo aí e continua fazendo comentários bem complicados, né, seu Rassum? Que de humorista não tem nada. Porque eu acho você muito chato. Diga-se de passagem. Eu acho você muito chato. Tá? É o que eu acho. Falei. Eu acho ridículo quem desmerece outras pessoas por causa da idade. Eu acho muito feio isso. De verdade. Isso pra cima ou pra baixo, tá? Isso tanto pra pessoas, mas pode parecer que eu tô fazendo isso com uma pessoa mais... Mas calma. Eu tô fazendo isso porque ele tá falando isso. Mas eu acho isso nos dois caminhos. Quando você subestima a capacidade de uma pessoa mais experiente, também eu acho ridículo, né, como o contrário. Entendeu? É isso. Quem concorda comigo? Deixa o like. Compartilha. Comenta. Quero saber a sua opinião.